E o feriado do dia do evangélico foi debaixo d'água literalmente em todo o Distrito Federal. Algumas dessas regiões ficaram quase submersas. A chuva veio com muita força e deixou vários pontos alagados, indignados com as cenas comuns. Todo ano a gente tem esse tipo de coisa aqui no Distrito Federal. Moradores gravaram vídeos e mandaram pra gente. Eles aproveitaram também pra fazer um desabafo. Vamos ver. Quando no céu as nuvens escurecem, quem tá embaixo já pensa no caos. Olha que não é nenhum exagero. Alguns pontos ficaram alagados no parque da cidade e octogonal. Os carros precisaram vencer a água pra seguir em frente. Pensou que até aí tudo bem? Espere pra ver as próximas imagens recebidas pela produção da Record. Esta rua em Ceilândia ficou tomada por uma correnteza barrenta. Repare também na força. Cenas impressionantes. Em Vicente Pires, muita gente sofreu com a chuva forte. As pistas sumiram. O encontro de várias correntezas deu nisso aí na Rua 3. Repare nas rodas da van. Uma moradora que registrava tudo chegou a pedir socorro às autoridades. Um rio de lama na Rua 3. Incrível, incrível. Nunca vi isso. Fora que há 10 anos eu nunca vi nada igual. Vicente Pires, pede socorro. Renato Santana, Rolenberg, por favor, queridos. A gente precisa de vocês e termine Vicente Pires. Não dá pra conviver mais com isso. O caos também tomou conta da avenida comercial em Vicente Pires. Um homem com os pés debaixo d'água reclamou que gravar a situação não daria resultado. Era muita indignação. Olha onde a água tá batendo, ó. E essa filmagem não vai dar em nada. Eu não tô forçando, não. Isso aqui ainda é uma cruzada. Não se assuste. Debaixo dessa água existe asfalto. Pode acreditar. Os carros ficaram com as rodas submersas nessa gigantesca piscina. O dono de um deles estava desolado por não poder fazer nada. Cada vez que passa um carro aí, joga algo em cima do meu golzinho, coitado. Tá só engolindo água. Lá na frente, lá, tem que ter uma ambulância parada, deixando de prestar socorro, porque não consegue vir. Se tivesse uma pessoa lá com necessidade aí, passando mal, estado grave, de repente não teria chance. Essa é a nossa realidade aqui de Brasília. Vicente Pires. Quando uma caminhonete passou, o rapaz ficou bravo com as ondas que se formaram pra cima do carro. Ser humano irresponsável. Olha ele ali, ó. Vai empurrar meu carro de novo, quer ver? Empurra o golzinho de novo, ó lá. Ó lá. Cada vez empurrando o carro. Na Rua 4, também em Vicente Pires, o comércio acumulou prejuízos. Algumas lojas foram invadidas pela água. Essa foi apenas a demonstração do que pode vir. Se o governo não tomar atitude, as próximas tempestades podem causar danos mais graves e até tragédias. Todo cuidado é pouco. Gente, ontem nós recebemos. Dezinhos dezenas de vídeos de moradores de todo o Distrito Federal. Alguns impressionantes. A Lúcia, que é moradora lá da octogonal, mandou um vídeo pra gente do momento em que um raio atingiu um poste no sudoeste. Uma imagem impressionante. Uma imagem impressionante. Vídeos enviados por moradores mostrando outros estragos provocados por esse temporal. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. É, Juliano. Ontem a chuva, principalmente da tarde, causou estragos, assustou muita gente. Como você falou, lá na Guariroba, em Ceilândia, a chuva também não foi diferente. Foi bem forte. Um morador que estava em casa contou que até granizo choveu. A chuva muito forte, assustando os moradores. Ele até contou que quem estava passando ali pela rua teve que correr, porque a chuva caiu de repente. E as pessoas tiveram que se abrigar onde puderam pra não pegar toda essa chuva. Essa chuva da Guariroba é justamente essa imagem que a gente está mostrando agora. Esse aí foi o morador que registrou. Diz que até granizo choveu. E ele chega a narrar um pouquinho do vídeo, Juliano. Vamos ouvir um pouco? Um determinado momento ele vai começar a narrar. Olha, olha, olha. Calma. Valeu, meu Deus do céu. Chupão. Olha, a chuva é aqui na Ceilândia, agora. Na 22 da Guariroba. Olha o vento. Agora, agora. Chuva realmente muito forte, viu, Juliano? Inclusive com granizo. Moradores também ficaram preocupados com os carros por conta do tamanho das pedras. Que caem aí, até quando a gente está na rua, elas podem machucar bastante. Fora o risco de raios, né? Eu moro no cruzeiro, ontem mesmo me assustei bastante com o barulho que vem depois aí desses raios. Portanto, época muito perigosa. É bom procurar abrigo realmente quando começam essas chuvas fortes. A previsão do tempo para hoje é de mais chuva. Inclusive, a previsão falava o seguinte. Céu parcialmente nublado, anublado com possibilidades de chuva em áreas isoladas. Só que aqui onde nós estamos, no setor de rádio e TV Sul, já está chovendo. Uma chuvinha fininha, mas que já deve passar assim durante todo o dia. Cai um pouquinho a temperatura. No momento, a temperatura está em torno dos 18 graus. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. A gente sabe que quanto mais calor, mais a gente fica aí sujeito a temporais mais violentos, com trovoadas, enfim. E a umidade relativa do ar vai variar entre 100% e 55%, Juliá. Eu quero aproveitar, Vanessa, não estava programado não, mas você falou do cruzeiro. Eu quero só mostrar aqui para você de casa, fecha aqui por favor, Memé, a imagem que a Lúcia mandou para a gente ontem. Vou mostrar, presta atenção nesse cantinho daqui, ó. Presta atenção nesse cantinho daqui, o momento que o raio vai atingir. Olha isso. Percebeu? Deu para ver? Deixa eu mostrar de novo aqui, o momento que o raio atinge o poste lá na região do cruzeiro. Olha lá agora. Impressionante. Eu quero agradecer a quem mandou o vídeo para a gente. Você de casa que está nos acompanhando agora com imagens do Fábio Raposo, direto do Céu de Brasília, pode mandar a sua imagem também no 9966.